São Paulo é uma cidade vibrante, a maior experiência de diversidade e miscigenação do mundo. E a Avenida Paulista é onde o nosso coração bate. Se para muitos homens de negócios, negócios são apenas negócios, para Alex Alar são atos de amor, que têm propósito, que são expressões de criatividade e paixão. Nossa história começa com um ato de reverência pela beleza desse lugar e pela ideia de uma ocupação humana, ecológica, com respeito pelas pessoas, pela história, pela celebração da nossa diversidade. O Matarazzo será esse grande lugar de braçagem, onde os criatores brasileiros e produtores do mundo entier vão poder se encontrar, habitar, trabalhar juntos. A cidade de Matarazzo é uma intervenção urbana única no mundo e nasce de um trabalho que reuniu Philip Stark, Jean Novel, os irmãos Campana, Vicky Muniz, artistas, arquitetos, paisagistas, empresários. Um presente para a cidade no lugar que São Paulo mais ama. O projeto do Rosewood São Paulo foi entregue a ninguém menos do que Jean Novel, um dos arquitetos mais importantes, premiados e reconhecidos do mundo, com obras icônicas espalhadas pelas principais cidades do planeta. A São Paulo, esse parque de Matarazzo é uma sobrevivência. É o lugar de uma urbanidade calme. E esse hospital no meio é uma cidade de pequena cidade, de um grande grande cidade, muito bem ordenado, com seus patios. Construir uma bordura de esse parque, para olhar esse parque, a melhor resposta, é de se apoiar. E, em fato, é de fazer em sorte que os arbres envahissem também essa nova construção. E essa nova construção é uma torre. Então, finalmente, a torre vai ser envahida pelas árvores. E pelas árvores que são as mesmas, ou a pouco, que os que estão no parque. Um sonho de arquitetura integrada à natureza, uma obra-prima onde você poderá viver, cercado por mais de 10 mil árvores nativas da Mata Atlântica, e protegido pelo maior parque privado de São Paulo, onde você vai desfrutar da mesma qualidade e sofisticação oferecidas no Crayon, em Paris, no Carlyle, em Nova Iorque, no Las Ventanas, em San José del Cabo, no México. O objetivo, justamente, é de valorizar ao máximo os materiais e a mão da obra brasileira. Então, tendo esse papel na mão, a gente teve que encontrar os materiais brasileiros que iam se encaixar no desejo do decorador e do arquiteto. Uma nova forma de viver. Viver com o melhor serviço do mundo. Na visão de Alex Alar, não existe luxo sem arte e cultura. Grandes artistas brasileiros vão trazer seu talento para dar vida à experiência da cidade de Matarazzo. O projeto não está considerando o uso da arte como decoração. Eu acho que todo o pensamento é escolher artistas que interpretem e reinterpretem ou esse projeto, ou a cidade, ou esse contexto todo que está aqui. Mas a experiência vai mais longe porque o mundo cabe nos nossos planos. A gente já está trabalhando com vários artistas para desenvolver projetos para cá, mas a gente vai fazer sempre coisas de grande envergadura, ou seja, grandes nomes internacionais. A gente já tem projetos com Anish Kapur, a gente já tem projetos com Olafur Eliasson, gente de primeira linha do mundo para fazer coisas de grande porte para cá. Dentro dos nossos 30 mil metros quadrados, você vai viver a experiência de estar numa pequena cidade repleta de luxo, onde você será reconhecido imediatamente nos restaurantes, nos bares, nas lojas. No Village, sua experiência de compra será diferente de tudo o que você já viu. Todas as melhores grifes de luxo do mundo estarão lá, ancoradas pela Browns de Londres. 70 delas com exclusividade no Brasil. Você escolhe o que quer? Você nem pensou em trazer seu cartão de crédito? Você esquece que existem sacolas. Suas compras já estão no seu closet. O projeto da cidade de Mataraz, eu acho um presente para São Paulo e para contaminar outros empresários também a fazerem o mesmo, que é transformar aquela região num grande parque, uma floresta urbana. Eu acho que esse projeto é visionário no sentido de humanizar a cidade. É uma forma de revitalização do espaço ao entorno. É um novo ícone para a cidade, para o Brasil também. Cidade Mataraz, onde um mergulho no passado cria um futuro feito de arte, luxo. e beleza.